Caros condôminos e condôminas do Águas da Serra, mais uma vez, esse Conselho Fiscal, na pessoa de Antônio Carlos que vos fala, José Marcos e Marcos Sousa, achamos importante que a gente possa passar para vocês algumas informações, até para esclarecer algumas coisas que têm sido comentadas no grupo do WhatsApp. Precisamos fazer isso com bastante clareza para que vocês entendam o que é o nosso trabalho, e o que é que está acontecendo. Esse Conselho Fiscal está sendo atacado através dos cinco e outras pessoas que o rodeiam, de que esse Conselho, a todo tempo, obstacula essa gestão, está criando dificuldades, é um Conselho que atrapalha, é um Conselho que não tem ajudado. Eu quero dizer para vocês que a nossa função, como vocês sabem, é exatamente fiscalizar os atos dessa gestão. Se fosse um outro gestor, de igual forma, teria que ser, assim como os outros conselhos passados tentaram fazer em alguns pontos, em alguns momentos dentro desse condomínio. Eu quero dizer para vocês que algumas coisas que têm sido trazidas para os condôminos, inclusive receber ligação em um privado que trouxe muito incômodo, é exatamente a forma com que esse símbolo amedronta as pessoas a todo tempo, em função de alguma ação desse Conselho, em reprovar, por exemplo, algum tipo de compra, ou reprovar, por exemplo, ou orientar que não faça dessa forma, que seja de uma forma que seja dentro dos parâmetros normais, que está na nossa Convenção de Condomínio. E eu lembro muito bem a questão, por exemplo, das motos. Foi dito várias vezes, vocês sabem disso, que esse Conselho não estava pagando o posto de combustível e que, portanto, as motos iriam ser paradas. Para os senhores e senhoras, que nós recebemos várias ligações no privado, inclusive com a certa dureza de alguns condôminos, dizendo por que vocês estão fazendo isso para parar a vigilância. Se acontecer alguma coisa na minha casa, vocês serão responsabilizados. Ora, gente, isso é de uma irresponsabilidade tremenda, me permita dizer por quê. Porque esse Conselho em nenhum momento deixou de honrar com seus compromissos. É tanto que a assinatura do cheque para pagamento do posto foi feita a primeira no dia 4 de setembro. Nós tiramos desse pagamento aquilo que não podia, porque não tinha respaldo legal. Não porque achamos que seja injusto ou justo, nada disso. Nós fizemos aqui que está dentro da conversão. A conversão não permite que seja pago combustível do cínico. Vocês sabiam que o combustível do cínico, nos últimos meses, fizemos um pequeno levantamento nos últimos seis meses apenas, deu em média R$ 2.800 por mês de combustível. Já fizeram a conta? Então, isso dá praticamente dez abastecimentos para uma pessoa que mora a 30 quilômetros do condomínio. Essa pessoa vai para onde? O Riastor vai para onde? Vai para Maranhão? Vai para Fortaleza? Vai para onde? Qual é a cidade que ele vai para consumir R$ 2.800 de combustível no mês? Então, retiramos, porque entendemos que isso não é uma demanda do condomínio. Não está previsto. Então, o que acontece? Nós não temos nenhuma responsabilidade com relação a esse tipo de combustível e isso trouxe para ele bastante desprazer ao ponto de ele jogar esse conselho contra os senhores e senhores. Isso sem esquecer que recentemente teve uma história de um cano. Pasmo, senhores. Um cano de seis metros, ele querendo viajar para comprar um cano de seis metros, alegando que ele sim ia saber onde tinha e podia comprar para trazer em que carro, não caminhoneta? Como é que ele ia trazer? Seis metros de cano. A gente sabendo que tem hoje algumas empresas dentro de Bananeiras e Solana que podem fazer isso muito bem. Que podem comprar exatamente de terceiros, trazer e deixar dentro do condomínio. Foi o caso, por exemplo, da Projeta, que entregou lá. Isso é uma questão. Hoje está muito fácil. É ligar. Liga para o fornecedor. O fornecedor vai lá e entrega. Então, cai para o terra essa narrativa de que a gente que é obstaculado é essa administração, quando, na verdade, nós estamos preservando, inclusive, o próprio gestor para que, no futuro, ele não venha a ter problemas dessa ordem. Eu queria lembrar para vocês também a história dos cheques. Esse negócio dos cheques, até hoje, ninguém molheu. Só para vocês terem uma ideia, os pagamentos do condomínio eram feitos com apenas dois cheques. Com dois cheques por mês, ele fazia todos os pagamentos do condomínio. Quando, na verdade, esse conselho, em menos de 15 dias, autorizou mais de 40 pagamentos, seja cheques ou seja senha eletrônica. Vocês sabiam, por exemplo, que os últimos pagamentos que foram deixados de ser cumpridos, como, por exemplo, FGTS e Guia de Previdência Social, nós pagamos multa, por quê? O cíntico não mandou o funcionário pagar no tempo com o cheque já assinado. Aí, agora, com senha eletrônica, nós fizemos agora, para vocês terem uma noção, nós fizemos agora o pagamento de quatro compromissos do condomínio. Quatro. Recebi a ligação sexta-feira do funcionário de que o condomínio não cumpriu, não pagou, exatamente porque o cíntico não foi lá em tempo hábil, que é a Caixa Econômica que exige, e colocou a sua senha. Ou seja, vem mais multa por aí, quem vai pagar? E quem vai pagar? Então, é por isso que estranha muito o que é que esse gestor, junto com o seu advogado, querem tirar esse conselho que fiscaliza. Será porque é que, por exemplo, é feito compras de canecas, por exemplo, no valor de R$ 57,00 a unidade, para beneficiar um grupo pequeno de pessoas, quando na verdade não existe autorização nenhuma para isso? O conselho tem que fiscalizar e é nossa obrigação. Não é um clube que você presenteia pessoas porque paga aquela remuneração mensal para ter acesso a um clube. O condomínio Alves da Serra arrecada o dinheiro para suas despesas ordinárias e extraordinárias. E isso não é para ser revertido em brinde para ninguém. Muito embora merecemos, mas não está previsto em lugar nenhum. Então, gente, eu quero dizer para vocês o seguinte, esse conselho vai continuar firme, fiscalizando, fazendo as coisas como tem que ser, porque nós entendemos que essa forma que o síndico quer de comprar, de receber, de pagar e fiscalizar ele mesmo não é, convenhamos, não é nenhuma atitude normal. Por que é que Antônio Carlos, por que é que Neto, que foi o primeiro conselheiro na gestão de frazão, por que é que num áudio ele colocou e fez com que todo mundo falasse com o Neto, pressionando para o Neto renunciar, que o Neto não trabalharia, porque o Neto começou a exigir nota fiscal para assinar, para assinar os cheques. Aí Neto sai, entra esse conselho, esse conselho quer buscar uma legalidade, ele manda um áudio exatamente igual, com esse presidente Antônio Carlos, nós não trabalhamos, vocês decidam. Então, gente, pelo amor de Deus, está muito claro, está muito claro qual é o intento, está muito claro como é que se quer conduzir as coisas dentro desse condomínio. Nós, Zé Marcos, Marcos Souza, nós temos uma única preocupação, cumprir o que está dentro da nossa convenção e fazer com que o nosso condomínio viva numa paz, numa tranquilidade, desde que tenha ordem e respeito às nossas finanças, à nossa administração. porque se eu fosse contar para vocês coisas que estão fora da normalidade, dentro da nossa administração, eu ia fazer um vídeo aqui de mais de uma hora. É a questão de compra, volto a dizer, é a questão de não ter nada, nada, se você chega no escritório, não tem nada, o funcionário chega lá, vai comprar onde quiser, não tem nada, não tem uma programação, não tem um pedido, não tem nada, não tem uma autorização, não tem nada. Então a coisa anda de um jeito que é difícil. Por isso que o CINCO fica comprando, fazendo como quer. Vocês sabiam que nós pagamos agora R$ 8 mil de um sistema arcaico, que não está se usando mais, que é um sistema de levantar a cancela através de um chave rio, de um sensor, e que nós pagamos R$ 8 mil, que já buscamos no mercado, e esse valor está totalmente fora do que o mercado oferece. Vocês sabiam disso? É bom que vocês se debruzem sobre isso. Outra coisa, esse conselho tem sido ameaçado, não só a mim, os conselheiros têm sido ameaçados, inclusive tomamos todas as medidas para que seja preservada a nossa idoneidade, a nossa vida, porque nós estamos num condomínio para ter paz, é um condomínio para ter tranquilidade, e nós não estamos tendo, se não fosse eu, a minha pessoa, Zé Marcos e Marcos Souza, seriam outras pessoas, como vocês, ou cada um de vocês, que iriam ter essa mesma atitude, de fiscalizar, porque entendemos que uma função de conselho é para fiscalizar, seja o senhor Frazão, seja João, Paulo, não interessa, a pessoa que estiver à frente do nosso condomínio, a pessoa tem que estar atento a essa responsabilidade. O nosso interesse é que no futuro a gente possa ter um condomínio com tranquilidade, tendo uma gestão mais que transparente, para que a gente possa viver numa tranquilidade, e que não venha precisar a ter esse tipo de embate. Tenho um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho